O Cautidão finalmente chegou no zero pela segunda vez, eu fiz um vídeo recentemente sobre isso, eu tentei prever o que que aconteceu e será que eu acertei? Pra quem não tá entendendo, tem um canal aqui no YouTube que ele simplesmente decidiu começar a fazer uma contagem regressiva e ninguém sabia o que ia acontecer quando chegasse no zero. Todo mundo ficava teorizando horrores e no final dos 100 dias, o cara foi simplesmente um Rickroll. Aquela música lá, mano, que trola todo mundo. Só que dois anos depois, o cara simplesmente voltou com outra contagem regressiva. Postou o vídeo número 100, depois 99, 98 e infinito. Assim ele foi fazendo o cara e é claro que todo mundo entrou em choque de novo. Porque na primeira vez, sabe, já tinha bombado horrores, cara, realmente uma ideia muito criativa. E eu sempre falo como que eu não tive essa ideia. Mas sim, pessoal, depois de 100 dias, finalmente chegou no zero e a gente vai ver o que aconteceu. Essa aqui é a John Bat, que patrocina o canal e esse jogo aqui é o Crash. Antes tu clica em depostar, coloca um valor aqui dentro e via Pix, então pronto, já pode jogar. Enquanto tá subindo é só maravilhas, porque tá multiplicando, mas pode cair a qualquer momento e crashar. Eu coloquei 400 reais e começou a subir, só que antes do 2x ele já crashou e eu perdi. Então eu taquei 700 de saldo ali, praticamente tudo que eu tinha. E claro, pessoal, não façam isso. Joga com carinho, porque tu não encontrou o teu dinheiro no lixo. Passou de 2x, eu já poderia tirar a cara e sair muito bem. Só que eu esperei até o 3x, mano, e pronto, eu consegui mais e lucrei. Claro que isso aqui não é investimento, não é porque tu me viu ganhando o cara que tu vai ganhar. Tu pode muito bem perder. Por isso tem que jogar com uma responsabilidade absurda e também, é claro, sendo maior da idade. Cada amigo que tu convida pra John Bat, eles depositam 50 reais, tu ganha 20, então isso já é bem legal. E usando meu código Utopia, tu vai ganhar um monte de benefícios aqui dentro. Esse outro jogo é o Double e são 3 cores. Eu jogo bastante no branco porque ele multiplica por 14, mano, imagina só. Na primeira vez eu joguei e eu acabei perdendo ali, só que na segunda vez eu acertei e consegui recuperar. Se eu tô vencendo, cara, vou sair logo porque eu tô no lucro. Tu pode depositar e também sacar pelo Pix e qualquer coisa. Fala com o suporte ali, gente, que eles realmente ajudam, sabe? E duas coisas importantes. Responsabilidade demais e código Utopia, tamo junto. A minha teoria, pessoal, era o seguinte, como o objetivo desse canal aí na primeira vez foi trollar todo mundo, com certeza eu pensei que a segunda vez também seria. Então eu já fui assim com esse pensamento na cabeça. Uma coisa que deixou meio óbvio que ia ser uma trollagem na primeira vez é que caso tu pegasse ali o dia número 100 e visse qual dia que seria depois de 100 vídeos, ou seja, 100 dias, cairia certinho no dia 1º de abril, ou seja, o dia da mentira. Então todo mundo pensava, tá, mano, vai ser uma trollagem, sabe? E realmente foi. Só que dessa vez quando a gente pegava os 100 dias ali, sabe, e contava, obviamente não dava no dia 1º de abril, ele não ia fazer a mesma coisa duas vezes. Só que quando a gente fazia o cálculo, na verdade dava 27 de julho, então, né, 3 dias atrás agora. E quando eu pesquisei essa data aí, há 2 meses atrás, cara, apareceu só isso aqui, que era o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. E é claro que não era nada disso, então eu fui buscar algumas informações lá sobre o Rickroll. Eu fui em data de postagem, cara, data de tudo possível pra ver se alguma coisa batia com 27 de julho. E não tinha simplesmente nada, eu até pensei que podia ser o aniversário, assim, do cantor ali, sabe, que cantava a música e fazia sentido, né? Mas não, também não era isso. Foi então que eu me liguei que, na verdade, nossa, a data de postagem da música não é a data que realmente ela foi lançada, sabe? Porque ela é bem antiga. Então eu fiz a pesquisa quando que a música da Evergona Give You Up foi lançada, e sim, pessoal, há 3 dias atrás, só que há 37 anos atrás. Ia ser mais uma vez uma trollagem ali com o Rickroll, sabe, no aniversário da música, então bora ver se eu acertei. Eu tava todo esse tempo, todos os dias recebendo notificação no meu celular de postagem, cara, dia 9, dia 7, dia 8, meu Deus! E quando eu tava chegando perto, era realmente muito legal, sabe, ver a comunidade, assim, todos os comentários, todo mundo esperando o zero. Chegou no 1 e faltava só um dia, então a gente chegou no momento. Acabou, a contagem regressiva chegou em zero. Não tem mais nada pra ver aqui. O quê? Tu pensou que seria outra coisa? A tal coisa especial? Foi só o zoom no zero que aconteceu agora há pouquinho, tu não viu não? Mas, enfim, obrigado por participar e adeus. Peraí, tu ainda tá aqui? Tá bom, tranquilo. Acho que eu provavelmente deveria fazer alguma coisa considerando que tu esperou todo esse tempo. Então, deixa eu contar algumas coisas que aconteceram na data de hoje. O Pernalonga apareceu pela primeira vez. E o Armistício da Coreia foi assinado. Algumas outras coisas também aconteceram, como por exemplo Missão Impossível, Fallout, Highway to Hell e também... E é isso, cara. Então, acabou o vídeo. Eu fiz essa dublagem aí por cima, bobinho, mas na verdade, sabe, ele usou uma voz robotizada. Então, realmente, foi um vídeo bem diferente dos outros vídeos daquele canal, cara. Não foi só a trollagem, assim, sabe? Também teve a brincadeira. E sim, tinha a ver com o aniversário da música, realmente, sabe? E é meio difícil, sabe, ele fazer uma surpresa. Porque é meio óbvio, cara. A gente investiga, a gente encontra, a gente é foda. Só que eu fiquei esperando, cara, que o Zero ia embora ali e apareceu o menos um, mano. Ia ser muito épico. Mas é isso, eu acho que parte da jornada é o fim. Talvez a gente nunca mais veja esse contador aí na nossa vida. Mas se a gente ver, mano... Pô, mano, eu quero ver, mano. Por favor, pode ser que seja uma coisa legal também. Enfim, esse foi o vídeo. Eu acho que eu tinha que falar obrigatoriamente sobre isso. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo e tchau!